Salve, míntico e tigrão. Míntico e tigrão? Míntico. Caralho. Seguinte, qual é o ideal... Não, calma. Qual é a ideal diferença de idade entre uma menina e um cara? Exemplo, tô com 26 e tô ficando com uma menina de 18. Ah, tem que ser maior de idade, no mínimo, tá? É, partindo do... Eu não gosto dela. Partindo do pressuposto que os dois são maiores de idade, eu acho que a diferença de idade não importa, tá ligado? Não importa se você tem 19 e a sua companheira tem 72. Às vezes as ideias podem ser... O que importa é o pix, par. É, mas tipo, ó, agora eu que sou um cara solteiro, me envolvo com algumas pessoas, tipo, me envolvo com uma pessoa de 20, os assuntos são diferentes do que uma pessoa de 35, de 30. Só que eu não julgo. Quando eu saio com uma mulher de 20 anos, eu já tô propenso a saber que eu vou beber, vou me divertir, vou dar risada, vou... Dançar o TikTok. Quando eu saio com uma menina de 30, 35, eu vou saber que ela vai falar de... Reclamar de dor nas costas. De trabalho, dor nas costas. Ah, hoje eu não vou beber porque amanhã tá foda, a ressaca é grande, não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que não tem essa de idade, velho. O limite. Não há limites para o amor. E você é a favor dessas pessoas de sugar daddy? Sou. Porque cada um faz o que quer com o seu periquito, velho. Se eu fosse uma mina, solteira... Eu tenho um milionário, milionário de caquético. Não, não. 92 anos. Eu não ia conseguir chupar um velho, mano. Ô, mítico, presta atenção. Eu não ia conseguir chupar um velho, aquela palmucho, um chiclete. Mítico, você é um cara... Então, presta atenção. Você é um cara, imagina. 19 anos. 19 anos, mítico. Vai aparecer uma senhora na sua vida. Nossa, na hora? De 94 anos. Toma-te. 94 anos, caquética. Aquele cheiro de monange. Misturado com cebola. Sim. Ano de mão dada. Aquela deitadura que você não sabe se é fungo, se é... Ai, caralho, calma aí. Você tá... É um burrável. Mas pra ela ser mamadere... Não. Pra ela ser... Pra ela ser sugamama, ela tinha que ter grana, caralho. Então ela não ia ser uma velha tão escrota assim, não. Tá bom. Tá, mas... Pra ser o sugamama... Ó, imagina. Aquelas velhas de 94 anos que passam um batonzão que ainda se arruma... Tipo uma hebe. Tá, porra. Isso, vai. Imagina uma hebe. É, uma sugamama, pra mim, tem que ser uma hebe. 94 anos. Saia de mão dada, pai. Ela fala... Vem, bebê. Vem ser feliz. Fala, gente, essa aqui é Valdete. Tronhando. Meu amor. Salve, Valdete, a Valdete. Acabou, filho. Como? Salve. Mano... Posso contar uma experiência? Ah, eu adoro esse momento. Conta, eu vou até encostar. Posso contar uma experiência pra vocês? Eu nunca falei. Que alegria. Foi, 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 tipo, nesses tempos. Eu saí com a mina de 41 anos. Olha, você não soube, hein? Não soube. E aí? Aí... Com a cara do homem. Ele até se inclinou, assim. Tipo assim, muito rica, muito rica. Mas muito rica quanto, Mítico? Muito rica. Ela tinha carro? Poxa. Caralho. Você se encontrou com essa dama? Sim. Vocês foram num motel? Pô, calma aí. Calma, cara. Pô, eu tô aqui pra te perguntar, mano. Eu gosto que é quando é só nós dois, que a gente consegue trocar um papo sincero. É, mas eu não quero ser muito íntimo. Não, eu não vou ser muito íntimo. Só quero saber o nível dela. Sim. Não é pecado você num motel com uma dama. Puta que pariu. Puta que pariu. A coroa, top. Maravilhosa, maravilhosa. Foram num motel, tipo assim... Qual tipo de motel? O top. O top? Ela que pagou. Caralho. Como que ela falou? Não, menino. Precisa abrir a carteira. Sim, aí ela falou assim... O começo da conversa, ela chegou assim pra mim e falou assim... Vocês conhecendo pela DM? Sim. Ele tá muito curioso. Aí ela chegou assim e falou assim... Mano, sabe uma coisa que me irrita em homem? Aí a gente conversando. Eu falei assim... Ué, o quê? O homem não gosta de se sentir menos que a mulher. Aí eu falei assim... Não, nós somos iguais, né? Nós somos iguais. Não tem por que se sentir menos ou mais, nós somos iguais. Sim. Mas eu entendi onde ela quer chegar. Ela falou assim... Não, cara. Porque o homem, quando sai com uma mulher poderosa, ele quer bancar mais. Ele quer mostrar que ele é mais poderoso, que ele é mais rico, que ele é mais... Eu tô cansado desses caras. Aí eu falei... Opa! Você achou um fudido. Eu sou um merda! Ela falou... Olha, você é muito engraçado, menino. Desse jeito. Você é muito engraçado, hein, menininho? Eu sou um pedaço de merda. Ela falou assim... Sabe o que é a minha vontade? Ela tem quatro filhos, sei lá. Sabe o que é a minha vontade? É sair com o cara assim... Ele ficar pagando de pá pra mim, cara. Sabe? Eu fico irritado. O cara fica... Ah, eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu queria sair com o cara que eu pagasse o jantar, que eu levasse no motel. E eu tava vendo isso e tipo... Meu Deus, que tesão! Me leva, porra! Eu quero, eu quero, eu quero! E fomos, demos um rolê e foi muito legal. E é tipo... Foi uma das experiências mais diferentes da minha vida. Ela te buscou em casa? Não. Vocês se encontraram... Caralho! Vocês... Tá. Vocês se viram uma... Vocês viram ela uma vez só? Duas vezes. Duas vezes, tá. Ela ainda é tipo... É um contato próximo? Ela ainda fala com você? Como que é? Não, como ela trabalha muito e viaja, perdemos um pouco o contato. Mas foi uma pessoa que eu olhei assim, eu falei, olha que legal, caralho. Espero fazer mais experiências com vocês. Mano, qualquer hora ela vai chegar e você fala assim... Seu filho me assiste, beijo. Tiaguinho! O que você tá fazendo, moço? Ah, não quer vir aqui pra Maldivas? Outra experiência. Vixe... Peguei um ano de 38. Você tá vivendo, hein, filho? Essa aí é gringa também. Viaja pra outros países... Não sei. Tá com medo de se rolar, né? Não posso falar, não é? Tá. Mas queria me levar pra outro país. Você não lembra que eu falei isso pra você? Falou, mas eu não quero explanar. Juro? Tipo, mano... Vem uma semana pra tal país... Eu falei, não, não pode. Como assim? Eu falei isso pro Mítico. Ele veio me contar essa experiência, assim... Ô, essa pessoa aqui me chamou pra eu ir pra esse lugar onde ela tá aqui com ela. Falei, viado, se você fizesse isso... Eu não ia... Óbvio, né? Eu não vou falar quem é a moça... Nossa, eu tô suando. Se ela vê esse bagulho. Enfim. Mas eu ia bancar... Foi mesmo. No tempo da sua viagem aqui sozinho, eu ia segurar as pontas com os convidados. E na TV não ia mais ter patrocinador. Aí você falou, vai ser o quê? Eu falei, slide de foto sua na viagem. Foi mesmo, o Vigão falou isso. Eu falei, mano... Eu com a coroa, assim, na viagem, assim, ó... Falei, rapaziada, o Mítico não tá aqui porque ele tá aqui, ó... No resort. É isso, Mítico. Fé, eu tô aqui segurando as pontas. Porque a gente é o Yang, pai. Sim, a gente se ajuda. E aí, ela falou assim... Tipo... Tipo, quanto você tira de grana? Quanto você tira uma... Ah, ela te perguntou. É, tipo, uma semana de pode passar, você tira quanto de grana? Aí você contou pra ela. Aí eu falei, mano... Ela falou, tá? Ah, vamos lá. Ah, ela ia te dar esse dinheiro? Pra você viajar com ela uma semana? Uma semana. E você, otário, não foi. Eu sou o rei do entretenimento. Tenho que ficar aqui pra representar. Mas a galera... Você vê a entrega do vídeo. Mano, eu acho muito foda que eu falo essas paradas aí. A galera vai achar que é mentira. Você lembra... Eu sei que é verdade. Isso aí já foi uns dois, três meses. Sim, sim, sim. Eu sei que é verdade. Eu nunca contei isso pra ninguém, tá ligado? Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Mas, tipo... A data de 41 eu não sabia. Essa daí eu sabia. Mas eu não vou chegar aqui e falar da sua vida. Eu só levanto bolas pra você falar. É porque me irrita. A galera não pode falar. O Mítico é um gordinho cagado. Não sabe da vida. Pelo amor de Deus. O que eu mais sei fazer é viver. E depois que eu fiquei solteiro, eu falei, mano, tô em busca de experiências. Não, você viu que eu cheguei aqui e falei assim... Mas nenhuma nunca te convidou pra viajar? Porque eu já sabia, né? Queria que você falasse. Eu sou assim, mas... Pô, Mítico. Eu bancava. Eu bancava uma só semaninha aqui. E outra. Ela ia bancar uma só semana também. E eu segurar as pontas e ia falar. Rapaziada, o Mítico está em Cancun. Tirando onda. Olha lá o Mítico do Cocobongo. Põe aí. Aí eu sei lá. Feliz vivendo. Mas aí, entendeu? Se eu não tivesse pó de papo, pode ter certeza, mano. E eu ia ser, mano. Eu ia ter umas quatro sugamã, mano. Você, idosa, ou uma coroa, mano, que quiser bancar um rolê comigo, quiser me proporcionar uma noite maravilhosa. O homem é divertido, hein? Ó, eu te prometo três coisas. Risada, muito carinho e rolada. Foda-se. Próximo aí, vamos lá. É isso aí. Minha propaganda aí.